Ah, já tinha começado, tá bom. Bom, eu vou dar início então à minha apresentação sobre o artigo Highly Accurated Portain Structure Prediction with AlphaFold. Isso é uma apresentação de um artigo que foi analisado para a matéria M.O. 640 ou M.C. 668, de pós-graduação no NICAM. Meu nome é Paulo Baralho de Mosbach, sou aluno especial do Instituto de Computação do NICAMP atualmente. E o artigo que vai ser apresentado é o Highly Accurated Portain Structure Prediction with AlphaFold, como já foi citado. E segue a lista de autores, que é uma lista bem extensa de autores do projeto. O roteiro, rapidamente, da apresentação. Eu vou iniciar com uma contextualização, falando então de como a gente gera proteínas a partir do DNA. O que são aminoácidos, o que são proteínas. Passar sobre a definição do problema. Então, o que é o problema de enovelamento de proteínas. Quais métodos a gente tem hoje. Métodos experimentais e computacionais que visam solucionar esse problema. A solução proposta pelo artigo. O AlphaFold 1 e o AlphaFold 2. Uma visão geral e detalhamento do AlphaFold 2. O artigo que, em questão, ele traz o AlphaFold 2. O AlphaFold 1 é uma visão de um parente próximo. Uma versão anterior do que é apresentado no artigo. E testes e resultados com esse novo modelo. Em cima do CASP, que é um contexto feito a cada dois anos. E impactos atuais que tem surgido na mídia, científica, sobre esse modelo novo. E uma breve conclusão. Então, inicializando com a contextualização. Lembrando um pouco da ideia do dogma central da biologia. Toda a informação biológica de um organismo está armazenada dentro do DNA dele. E através de determinados processos, a gente consegue trazer essa informação que está condensada nesse DNA. E, por exemplo, metabolizar uma proteína. Então, esse procedimento geralmente tem várias etapas. A primeira etapa seria a transcrição do DNA para uma fita de RNA. Daí o processo de splicing, que seria uma seleção de fragmentos que são relevantes desse RNA para gerar a proteína que a gente está querendo. Então, isso faz com que é gerado o chamado RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro é exportado para fora do núcleo da célula. E vai para o citoplasma da célula. E no citoplasma ocorre a tradução desse RNA mensageiro para uma cadeia de aminoácidos. E essa cadeia de aminoácidos é enovelada em uma proteína. Então, é mais ou menos esse o processo de sair do DNA até chegar na proteína. O processo biológico. Então, o que é um aminoácido de fato? Um aminoácido é considerado os blocos básicos de montagem de uma proteína. Então, proteínas são formadas de aminoácidos. E eles são compostos orgânicos que são majoritariamente formados por carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Alguns também têm enxofre e estelênio na composição deles. E uma coisa que é interessante é que todo aminoácido tem uma estrutura base que é comum. Que é basicamente um carbono central, que é chamado de carbono alfa, conectado a um átomo de hidrogênio, uma cadeia amina e uma cadeia carboxila. E uma cadeia lateral, ou também chamada de radical R, que tem uma característica muito interessante. Ele, dentre todos os aminoácidos que se conhece, é o que diferencia o aminoácido do outro. Então, todo o resto da base do aminoácido é a mesma estrutura, tirando a cadeia lateral. Por exemplo, a gente consegue notar aqui uma glicina, que é a cadeia lateral, formada por um hidrogênio. Ou uma alanina, que é formada por um CH3, por exemplo. Então, essa cadeia lateral que diferencia um aminoácido do outro, inclusive dá características diferentes para eles. Por exemplo, um aminoácido pode ser ácido, pode ser básico, pode ser polar ou apolar. Isso é relevante durante o processo de enovelamento de proteínas. E existem 20 aminoácidos, que são chamados de comuns, que são esses aqui apresentados à esquerda. E geralmente são eles que compõem as proteínas que se conhecem. Então, uma proteína não é nada mais nada menos do que inúmeros aminoácidos conectados por ligações, chamadas ligações peptídicas. O que são essas ligações peptídicas? É quando você tem um aminoácido próximo ao outro, a cadeia carboxila perde um OH, a hidroxila dela, e a cadeia amino perde um hidrogênio. Forma-se água no processo e essas duas estruturas, esses dois aminoácidos, se conectam através da chamada, então, ligação peptídica. E quando a gente tem diversas ligações peptídicas acontecendo entre vários aminoácidos, a gente vai criando uma sequência de aminoácidos. E isso seria o que nós chamamos de estrutura primária de uma proteína, que seria basicamente essa cadeia de aminoácidos. A proteína, geralmente, as estruturas delas, elas são nomeadas em quatro níveis. A estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos, é a estrutura secundária, que é quando ocorre a formação das chamadas beta-folhas e alfa-hélice, que são estruturas tridimensionais, que é o início já do processo de enovelamento, que são estruturas tridimensionais que são bem presentes e sempre acontecem nas proteínas. E o que não é beta-folha ou alfa-hélice, geralmente é chamado de alça. Então, normalmente, se identificam essas três estruturas dentro de uma proteína. E a estrutura terciária é quando essas estruturas começam a condensar. Então, antes a gente tinha como se fosse uma estrutura linear, se a gente fosse pensar num plano 3D, certo? Ela começa a condensar numa estrutura tridimensional, que é esse processo que a gente chama de enovelamento, certo? E no fim desse processo de condensação, de enovelamento, a gente tem uma proteína. E a estrutura quaternária seria uma associação de estruturas terciárias. Então, a gente pode ter uma proteína que se associa a outra, que se associa a outra e forma uma proteína. Uma nova proteína que, na verdade, é associada a outras proteínas. Então, isso seria a estrutura quaternária. E a cadeia lateral dos aminoácidos, que formam a proteína, que interagem de certas formas e vão definindo como ocorrem essas alterações estruturais, esse processo de enovelamento. É através das interações que ela sofre entre elas. Por exemplo, pode ocorrer casos de pontos de sulfeto, pode ocorrer interações eletrostáticas, hidrofóbicas e pontos de hidrogênio entre essas cadeias laterais. E isso vai causando essas dobras, todas essas alterações estruturais daquilo que era uma sequência de aminoácidos para virar uma estrutura tridimensional proteica. E uma coisa que é muito importante ressaltar é que a forma final da proteína, a estrutura final dela está diretamente relacionada com a sua função do organismo. Até fazendo uma citação ao artigo, ele cita que proteínas são essenciais para a vida e entender a estrutura delas facilita o mecanismo de entender qual é a função delas. Então, olhando, por exemplo, aqui as imagens ao lado, a gente tem um exemplo de uma hemoglobina e a gente consegue notar que ela tem uma forma. E a hemoglobina, a gente sabe que a função dela, por exemplo, é levar o oxigênio de um lugar para o outro no corpo, certo? Carrega essa molécula de oxigênio de um lugar para o outro. Embaixo a gente tem uma outra proteína, que é um anticorpo. Então, a gente está falando de duas coisas que são proteínas, tem estruturas diferentes e tem funções completamente diferentes. Alterações nessas estruturas, elas podem... Então, a gente vê que diferentes formas têm funções mas alterações nessas formas podem causar, na verdade, você debilitar aquela proteína e não ter mais função nenhuma. Isso pode gerar, inclusive, doenças no organismo que tiver esse problema. Então, agora, seguindo para a definição do problema, iniciando aqui pela definição do problema de enovelamento de proteínas, que é o problema atacado pelo artigo. Ele é chamado, em inglês, de Protein Folding Problems e é pesquisado intensamente desde 1950. Então, sempre foi considerado um dos grandes problemas da biologia. E a definição é basicamente, Dado a estrutura, a sequência de aminoácidos que formam a proteína, preveja qual é a estrutura tridimensional dela. Então, dado a sequência de aminoácidos, preveja qual é a estrutura tridimensional final que ela vai atingir. E todo o método que visa resolver esse problema, ele toma como premissa que a sequência de aminoácidos que define completamente e unicamente a forma como essa proteína vai se enovelar. Existem evidências que reforçam isso, algumas evidências experimentais, que o pessoal pega e faz in vitro um teste de desenovelar a proteína, então fazer o processo inverso. E quando eles param esse procedimento, ela reenovela novamente na mesma estrutura. Mas também sabe-se que alguns casos exigem moléculas auxiliares externas nesse processo de enovelamento. Então, também existem evidências que não necessariamente essa premissa é 100% verdade. Então, indo agora falando um pouco dos métodos experimentais que a gente tem hoje, que tenta resolver essa ideia de descobrir qual é a estrutura de uma proteína, são atualmente os métodos que têm maior precisão para resolver a estrutura de uma proteína, mas também são métodos muito demorados e caros para fazer. Um exemplo é o Sirius, que existe próximo à Unicamp, e a gente está falando de um projeto, de uma infraestrutura que custa bilhões de reais. Tudo bem que o experimento que é feito lá não custa bilhões de reais, mas a gente já está falando que foi necessário uma estrutura de bilhões de reais para fazer esse tipo de teste. E uma coisa que é interessante é que a estrutura de aproximadamente 100 mil proteínas, isso é citado no artigo, já foi determinada, mas isso é praticamente nada se a gente for ver quantas a gente já tem sequenciadas. A gente tem mais, em torno de bilhões de proteínas sequenciadas, mas a gente só sabe a estrutura de fato de aproximadamente 100 mil. Então, isso a gente nota, na verdade, que existe um problema muito parecido com o sequenciamento de DNA, que a gente tem um poder de sequenciamento muito mais rápido do que a gente consegue resolver a estrutura tridimensional com os métodos que a gente tem. Os métodos precisos, pelo menos. E alguns métodos computacionais, então, eles começam a surgir para tentar solucionar esse problema de forma mais ágil, também com certa curaça. E eles geralmente seguem duas abordagens. A primeira são métodos baseados em interações físicas de moléculas. Então, você visa simular as moléculas da proteína pensando na parte da cinética, termodinâmica dessas proteínas, e também fazer aproximações estatísticas desses procedimentos, e você tenta simular como seria todo aquele processo, aquela sequência de aminoácidos, para virar, através de todas essas energias, forças físicas que interagem entre si, como que ocorreria esse processo de enovelamento novamente, agora simulando cada partícula. Só que isso acaba sendo muito desafiador, principalmente para moléculas que começam a ser muito grandes, porque essas simulações consomem muito recurso computacional. Então, a gente está falando de computadores bem potentes para você rodar essas simulações. E também existe uma dificuldade em você conseguir produzir modelos precisos que são relacionados à física de proteínas. Então, esses são alguns dos limitantes dessa abordagem computacional para resolver esse tipo de problema. Uma outra abordagem são os métodos que são baseados em histórico evolutivo. Então, ele envolve você pegar a proteína que você está querendo analisar, a sequência dessa proteína, e comparar com proteínas que são evolutivamente próximas a ela. E eles têm trazido resultados interessantes, porque eles beneficiam de, por exemplo, a existência de diversos bancos de dados públicos sobre estruturas resolvidas de proteínas, que já se tem hoje em dia, e que são constantemente atualizadas. A rapidez com que a gente hoje consegue fazer sequenciamento. Operações de sequenciamento são coisas, entre aspas, triviais hoje em dia. São coisas que muitas ferramentas já fazem de forma muito bem, certo? E também o crescimento de técnicas de aprendizagem de máquina para interpretar a correlação de estruturas e dados, que também ajuda na aplicação dos algoritmos dessa abordagem. Só que ambas as abordagens, tanto essa quanto a anterior, elas ainda têm um grande imitante. Geralmente, elas precisam que você defina estruturas que são homólogas à que está sendo estudada. Ou seja, estrutura que você sabe que ela é similar de alguma forma. Só que quando você tem uma nova proteína, você ainda não fez esse tipo de análise, às vezes esse tipo de análise leva um certo tempo, essas abordagens geralmente não conseguem resolver esses problemas quando eles não têm essas estruturas homólogas definidas. E aí, com o modelo do AlphaFold, que é o modelo proposto no artigo, ele trouxe grandes avanços. São situações onde você não tem essas proteínas homólogas bem definidas. E aqui à esquerda é só um gostinho, como eu estou falando de grandes avanços, dos últimos anos, como, na verdade, o AlphaFold tem dado um salto muito grande em questão de resultados para essa área. A gente está falando, inclusive, desse AlphaFold 2, que é o que é citado no artigo, sendo apresentado, chega a um valor muito próximo do que é considerado os valores que os métodos experimentais, que são os mais acurados hoje em dia, chegam. Então, vamos ver o que esse método tem de tão interessante. Vou começar falando sobre o AlphaFold 1, que é uma versão anterior ao que é apresentado no artigo que está sendo analisado, mas eu acho que ele ajuda um pouco a entender o próprio AlphaFold 2 depois. Então, dando uma passada bem por cima, a ideia do AlphaFold 1 era a existência de uma rede neural convolucional, que dava um resultado, e esse resultado era utilizado depois, em cima de um modelo tridimensional de uma proteína, que tomando como base esse resultado, você usava a grade antidescendente para ir gerando aqui a coelha super tridimensional. Os dados de entrada dessa rede neural eram dados de sequenciamento das sequências de proteínas, sequenciadas, inclusive com outros, de alinhamentos, de alinhamentos de proteínas, com outras que eram similares, e formavam como se fosse uma estrutura muito parecida como uma imagem. E passando em diversas camadas aqui convolucionais dessa rede neural, ele retornava uma informação aqui no final, que era basicamente um mapeamento de distâncias e torções dos aminoácidos daquela sequência. Distância seria, por exemplo, qual a distância, numa ideia meio tridimensional, qual a distância que um aminoácido está do outro, certo? E torção seria, imagina uma estrutura tridimensional, certo? O aminoácido e sua cadeia lateral, por exemplo, quais são as rotações que você tem nesses eixos que conectam um aminoácido no outro, perdão, um átomo no outro, tá? Porque tudo isso que é extremamente relevante para você chegar nessa forma final, certo? Então, isso era uma previsão que você tinha de como era essa estrutura, certo? Era um mapeamento de como estaria essa estrutura final. Contudo, passar isso para, de fato, tridimensional não é uma coisa tão trivial, então eles, na verdade, pegavam o modelo de uma estrutura tridimensional, base, certo? E iam iterando em cima, usando uma técnica de gradiente descendente para se aproximar o máximo possível do que foi retornado pela rede, até chegar num bom resultado, tá? Ou seja, isso é extremamente dependente também que essa previsão fosse boa, tá? Para daí, aqui era só um processo de montagem de você montar qual era a estrutura tridimensional. Bom, agora indo para, de fato, a AlphaFold 2, a gente já vê algumas diferenças, principalmente, em relação à própria estrutura da rede inteira, a gente já nota que tudo é uma rede, tudo é uma rede neural, tá? Então, a gente tem blocos aqui, blocos aqui, então, dado a sequência, a própria rede já vai tirar qual é a estrutura final. Então, é uma coisa que é uma rede end-to-end, como é chamada hoje em dia, né? E dando uma olhada agora, aprofundando cada pedacinho dela, vamos olhar para quais são os inputs que eles dão para essa rede, tá? Então, começando aqui pela parte do alinhamento múltiplo de sequências, dada essa sequência que é dada para ela, é feita uma pesquisa em bancos de dados genéticos, de informações de sequências genéticas, e você faz um elemento múltiplo dessas sequências e você consegue extrair diversas informações relevantes para o seu modelo para extrair e utilizar durante o processo de predição da estrutura, tá? Não ficou muito claro no artigo quais são todas as features que eles usam, mas pelo que eu analisei de alguns outros artigos por fora, um que eu encontrei ele citava que, por exemplo, uma feature que você pode remover, imagina que essas bolinhas são aminoácidos, tá? E aqui são os alinhamentos, então são outros aminoácidos que você tem. Imagina que aqui é um aminoácido chamado S e aqui é um aminoácido H. Você consegue notar que em várias outras sequências similares a essa, S e H sempre andam meio que juntos, mas quando troca S é trocado por um F, o H é trocado por um W e isso indica que talvez exista uma correlação na situação em que quando ocorre uma troca desse aminoácido é possível que esse aminoácido também troque, porque pode ser que eles tenham um contato entre eles. Então, caso ocorre uma troca de S para F, se eles têm um contato, se não ocorrer a troca desse cara aqui também, esse contato pode ser perdido e pode ser que essa proteína não seja, por exemplo, estável. Então, isso é um exemplo de uma feature que a gente pode extrair desse tipo de alinhamento que poderia ser utilizado mais para frente pelo modelo para fazer a previsão da estrutura. Outras features são relacionadas ao palhamento dos aminoácidos, da sequência com ela mesma, você na verdade tira informações dos aminoácidos da própria sequência, então, por exemplo, qual a distância de um aminoácido para o outro na própria sequência, qual as características de cada aminoácido, que é o que eu estou chamando de resíduo, resíduo e aminoácido é a mesma coisa, são termos diferentes para a mesma coisa, mas quais características que esses aminoácidos possuem, ele é polar, ele é ácido, ele é básico, você pode representar dessa matriz, e também, talvez, colocar aí informações de probabilidade de interação de um aminoácido com o outro e tudo mais, então, tem diversas features também, diversas características que você pode extrair aqui de relevância para ser usado pelo modelo durante a previsão da estrutura. E, por fim, também, realizar uma busca em dados estruturais, dado a sequência, você consegue buscar sequências que são similares e estruturas então dessas sequências que são similares e utilizar esse mapeamento muito parecido com aquele mapeamento que o AlphaFore 1 dava como resultado, certo? de como você mapeia aquela estrutura numa matriz de distância e torções, você pode usar como se fosse um template para você ir tomando como base durante a construção. E isso é unido junto com essas features aqui do pareamento par a par, e o modelo consegue usar também essas informações durante o processo de previsão de previsão dele, tá? Bom, então, em relação ao bloco do Evoformer, vou ser bem sincero aqui, em relação ao Evoformer e ao Structure Module aqui, eles são duas partes que ficaram um pouco nebulosas ainda para mim, então, vão ser explicações um pouco por cima sobre como eles funcionam, tá? Mas, em relação ao Evoformer, nós temos aqui uma primeira diferença que ele aborda o problema de prever qual é a estrutura tridimensional através da representação de um grafo, então, através de tentar prever qual é a disposição de nós e arestas de um grafo num plano tridimensional, tá? Então, dada aquelas features par a par que a gente tinha, essa matriz aqui, os nós seriam cada aminoácido que a gente tem da proteína e a relação entre esses nós é dada exatamente pelas features que a gente tinha, então, por exemplo, distância, característica dessa ligação e tudo mais, elas ocorrem aqui, então, essas arestas elas armazenam essas informações. E esse bloco ele é responsável por utilizando em conjunto essas informações desse par a par e do alinhamento de sequência e atualizando essa estrutura desse grafo seguindo diversas regras que fazem sentido, tá? E reestruturando esse grafo de uma forma e prevendo qual é a estrutura da proteína. Eles têm indícios de certas análises que fizeram ao longo das execuções que nas primeiras execuções já desses blocos aqui, nos primeiros blocos já começam a surgir hipóteses de qual é a estrutura final e essa estrutura passa a ser refinada depois, tá? A gente também consegue notar que eles usam metodinos de atenção nesse modelo que de uma forma bem grosseira dizendo é uma forma de você conseguir focar o seu modelo em características que são importantes e ignorar algumas que não parecem tão importantes então você dá mais atenção para algum tipo de dado para algumas características e menos para outras então você consegue ter melhores resultados quando isso funciona e essa saída ela vai sendo propagada durante os 48 blocos chamado level formula da rede e daí o resultado que você obtém depois essa execução desses 48 blocos você chega no módulo estrutural que é basicamente pegando esses resultados então esse mapeamento que você teve do grafo no final dessas posições tridimensionais desse grafo mais a sequência de proteína você muito parecido com o alfa fold 1 você você trabalha em cima de um modelo tridimensional que ele é inicializado todo na origem sem rotações os aminoácidos então você tem toda a sequência como se elas estivessem toda no eixo de origem certo e você vai dado essa essa representação que você obteve depois do ecoformer você vai transformando esse modelo tridimensional utilizando as previsões então você vai prevendo quais são as alterações que você tem quais são as torções quais são as translações e ao longo desses oito blocos e no final você obtém qual seria então a estrutura final dessa proteína dada essas previsões que você foi realizando então você sempre vai realimentando vai jogando pra frente os resultados que você vai obtendo em cada bloco e no final você chega num resultado na estrutura final que você está prevendo então dando uma olhada nos testes que são apresentados em alguns impactos também na mídia do modelo bom falando primeiro do CASP que é o Critical Assessment of Structure Prediction ele é um experimento que tem foco em determinar e avançar o estado da arte de tecnologias de modelagem de proteínas a partir apenas da sequência de aminoácidos ele é um evento bianual acontece uma vez a cada dois anos o AlphaFold 1 já tinha sido submetido em 2018 pra esse evento e já tinha obtido destaque nos resultados e o AlphaFold 2 foi divulgado em 2020 e foi submetido pro CASP 14 e ele teve um resultado muito discrepante de todos os outros melhores participantes então aqui são modelos eu não lembro bem se são os dez são os melhores modelos que tem mas a gente consegue notar qual é a diferença do AlphaFold em relação aos outros aqui nesse gráfico quanto menor relação é erro então quanto menor o erro melhor então a gente consegue ver qual é a discrepância de resultado que esse método conseguiu em relação a todos os outros considerados melhores no CASP 14 então é até por isso que ele tem um salto tão grande e é citado no artigo que esse modelo leva alguns minutos ou horas de processamento em GPU para gerar a previsão da estrutura até dando uma olhada aqui na esquerda são algumas imagens dos artigos em verde a gente nota uma representação tridimensional da proteína que seria a estrutura real em azul qual foi a previsão do modelo e a gente consegue notar que é relativamente bem próxima a estrutura claro que tem um erro atribuído a essas posições mas a previsão do modelo chega bem próximo do que é real então e isso que na verdade faz novamente voltando aquele gráfico que foi publicado na Métio fez o AlphaFold ele conseguir atingir essa curaça tão alta e muitas mídias estão falando que ele resolveu o problema do enovelamento de proteínas que não necessariamente é tão verdade mas claro que ele é um salto gigantesco é um avanço gigantesco até olhando um pouco do que a mídia tem falado depois da publicação do AlphaFold 2 por exemplo saiu uma mídia científica que o pessoal da DeepMind que é a empresa que desenvolveu esse modelo eles publicaram um banco de dados com todo o proteoma humano com a estrutura de todas as proteínas humanas divulgadas que todas as proteínas geradas através do método AlphaFold deles a Forbes por exemplo falando que AlphaFold é uma das maiores conquistas na verdade a maior conquista a conquista mais importante de inteligência artificial até hoje e a Nature até citando um artigo lá uma situação onde alguns pesquisadores falavam que existe uma falta de informação estrutural de aproximadamente 4.800 proteínas humanas e com o surgimento do AlphaFold 2 eles conseguiram reduzir para só 29 proteínas que eles ainda não sabem muito bem não tem muitas informações estruturais então isso aqui a gente está falando de uma redução bem grande mas assim não é uma solução milagrosa não resolve todos os problemas também nesse mesmo artigo da Nature a gente tem algumas citações de outras pessoas que por exemplo fala que o AlphaFold tem problemas com proteínas que elas são muito complexas e também muito relacionado a você como o AlphaFold ele te dá uma estrutura estática no final então eu falo bom essa estrutura tridimensional só que a funcionalidade a função das proteínas não necessariamente é tão estática elas são estruturas dinâmicas o AlphaFold não necessariamente o resultado que ele dá não necessariamente reflete algo relevante quando você está tentando analisar determinadas funções de determinadas proteínas porque existem proteínas que elas podem ao longo do processo funcional dela tomar diversas formas os mesmos aminoácidos mas elas têm alterações na estrutura tridimensional delas e cada forma vamos dizer que ela tem forma A, B e C cada forma dela é importante para a função que ela faz só que como o AlphaFold dá simplesmente uma estrutura estática você não sabe nem se foi A, B ou C que ela está prevendo para você e também você não entende esse processo de transição de A para B e para C entendeu então é uma solução incrível mas ainda existem muitos problemas abertos ainda relacionados a estrutura de proteínas que o AlphaFold ainda não cobre bom uma conclusão breve aqui sobre sobre a apresentação então sem dúvidas o modelo de AlphaFold ele trouxe avanços de alta relevância para a área de estudo sobre estrutura de proteínas e esses resultados eles têm gerado grande impacto como a gente pode ver da mídia divulgando certo e também não só para a área de estrutura de proteínas mas também para áreas que utilizam essas informações nas análises e experimentos que eles realizam então áreas que às vezes precisam desse tipo de dado para a realização dos seus experimentos e também assim ele possui uma previsão de alta performance e pode ser executado em um tempo relativamente rápido comparado a alguns métodos experimentais a gente está falando por exemplo de cristalografia que tem um custo relativamente alto e pode levar em torno de um ano para você resolver uma estrutura de uma proteína ao longo de um ano e a gente está falando de dias no máximo não sei exatamente quantos dias isso pode chegar mesmo mas a gente não está falando de uma ordem de anos de execução em GPU para chegar a uma estrutura então a gente já está falando de algo bem rápido e considerando aquele gráfico que diz que a curácia é próxima ao dado experimental talvez é um trade-off interessante mas novamente não é uma solução milagrosa ainda existe espaço para melhoria certo no próprio problema que ela se propõe a solucionar existe algumas melhorias por exemplo para proteínas mais complexas e também existem problemas que essa previsão ótima de uma estrutura estática não necessariamente resolve o problema que é muito relacionado inclusive a essa questão da análise funcional das proteínas por fim uma sugestão de leitura esse artigo aí da Nature ele fala bastante sobre o que o AlphaFold faz e o que ele não consegue fazer ainda acho que é bem interessante a leitura então algumas referências também as referências foram utilizadas e eu agradeço desde já a todos e fico disponível para qualquer tipo de pergunta vocês podem me enviar mensagem e a gente converte então muito obrigado e aí